Vamos para a região nordeste, onde um homem foi assassinado por disparos de arma de fogo. O homicídio aconteceu na cidade de Itaipé, no Vale do Mucuri. Após ser atingida, a vítima caiu próxima a uma cerca de arame. O crime aconteceu na área urbana de Itaipé. O Instituto Médico Legal de Teoflotone e a perícia da Polícia Civil foram acionados para atender esta ocorrência.